E aí galerinha, beleza? Vocês pediram aí pra gravar um vídeo sobre o tempo de uso com essa placa aí que eu comprei na China A 1155AB75M Eu vou falar pontos negativos e positivos que eu tive com ela Vale muito a pena comprar ela porque foi bastante barato Eu tenho um vídeo aí no Youtube mostrando o unboxing dela, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês Vou ligar ela aqui agora, também vou ensinar Há muitas pessoas que estão com dúvida como entra na BIOS dela Nada a não ser como entra na BIOS, mas como entra no boot Apertar aqui F11 Vai apertando F11 antes de mostrar qualquer coisa ali na tela Aperta F11, como vocês podem ver, entrou na BIOS Na BIOS não, no boot Aí eu vou falar logo um ponto negativo aqui na seleção de boot Que tá vendo vocês tem 3 HD aqui Tá funcionando o primeiro e o segundo, o primeiro é do Windows O segundo é pra eu guardar meus arquivos de jogo O terceiro Ele não tá reconhecendo No sistema, mas tá reconhecendo No boot, tá vendo Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui pra resolver Depois eu vou dar uma olhadinha pra resolver Se eu resolver eu comento aí Deixo no comentário Esse é o ponto negativo Não tá reconhecendo o meu outro HD Não sei se é o defeito do HD ou é o defeito da placa Vou descobrir isso ainda Mas como você pode ver A placa tá aqui em normal Um mês de uso funcionando normal Deixei aqui já aberto Pra demonstrar a vocês Tá funcionando normal ela aqui A câmera não é muito boa pra dar uma focada A rocheira vai tá funcionando normal Tudo ok nela Problema só é esse daí que eu falei E depois que você chegar aqui Nessa opção de boot Pra você que quer entrar na BIOS Você vai ter que ir aqui Enter Setup Que se chama Setup Você entra aqui Desce aqui E aperta Enter Ali entra na BIOS Se você quiser resolver algum problema Se você souber mexer aqui Se não souber mexer Não mexa Se não vai dar problema no PC Depois vocês vão tá chorando aí Sem saber resolver Vai ter que pagar técnico Aí Não é tão difícil mexer aqui É só pra quem sabe mexer mesmo Não é tão complicado Mas não é bom não mexer Pra quem não sabe Aí vou sair normal Então bem galera Queria falar uma coisa aqui Sobre relação a essa placa de vídeo aqui Acho que vocês conhecem ela Que é a Da marca PCS Acho que é assim que fala o nome PCS Fala assim PCS Essa marcazinha aqui Essa aqui é uma GT 432GB O problema que eu quero falar dela É que ela Eu tô jogando E tal Ela chega aos dois de De RAM Tá ligado Aí ela Cresha o jogo todinho Tá crescendo o jogo Aí o que eu fiz com ela Eu tentei Pesquisei na internet e tal Coloquei uma BIOS diferente Ela ficou com a tela toda bugada Aí não prestou Aí eu coloquei a outra Da GT GT550Ti Aí Deu problema Deu tela escura Aí deu problema Na BIOS dela Eu comprei o tal Do EEPROM BIOS Acho que vocês conhecem Que ele Faz um Tipo uma regravação de BIOS Pra quando acontece isso Que a tela fica escura Eu comprei na Shop Nunca comprei nessa loja Comprei nessa loja Amala assombrada Aí pra ver se chega Se chegar Já é um ponto positivo Pra loja Quem sabe Eu posso comprar Ela tem frete gratuita Aí você está ligado Não compre essa placa Aqui no Brasil É melhor você comprar Um RX 570 RX 470 Na AliExpress usada Do que comprar Essas bichas aqui no Brasil Que chega ao nível De comprar uma usada Na AliExpress É melhor comprar Na AliExpress usada Os PCI Express Pessoal Tá pegando aí Da placa de vídeo Tá pegando Do SATA normal Das memórias RAM Tá pegando Tá tudo ok Sem nenhum problema Outro ponto Que aconteceu Que eu fui colocar Ponto negativo Que eu fui colocar Um Android PrimeOS É um sistema Android Que vocês Muita gente conhece Aí quando eu coloquei E fui É Reiniciar Voltar pro Windows Aí deu tela azul Aí deu problema Aí eu não gostei disso Tal Eu tive que formatar O PC Não quis resolver De ponta a ponta Pra ver como é que resolvia Formatei logo Formatei Perdi meus arquivos Não tem problema Não tinha nada de interessante Mas pra você que não sabe Que você gosta de utilizar O sistema Android Pra tá jogando Free Fire Jogando outro jogo Qualquer outro jogo Não coloque Ou se você quiser arriscar Se você souber formatar O seu computador de volta Resolver o problema Coloque E veja se um de vocês Der certo Se der certo Um de vocês Comenta aí embaixo Em relação galera A jogo Ela aqui Ela tá pegando normal Vou abrir aqui O low Consigo rodar no meu i3 Aqui tranquilo Low a 60 fps Que eu deixo cravado No 60 Não preciso tá Querendo ganhar muitos frames Porque sabe como é que é Mas a placa Tudo ok pessoal Um mês de uso Tá muito boa Sem nenhum problema Vou testar Uma placa de vídeo Futuramente Quando o dólar baixar Mais pra 4 reais Eu vou comprar Uma placa de vídeo Pra colocar nela Pra gente fazer o teste Vamos ver como é que ela se sai E espero que ela dure até lá também Até 2021 pra lá Comprei agora Recentemente aí Um Um fone Um fone massa É um G23 Da Fanet Acho que é assim Fantec Aí Tô esperando chegar Não vai demorar muito Não pra chegar não Aí quando chegar Eu vou fazer o Um box aí Pra vocês Fone massa RGB e tal Mas resumindo tudo pessoal Tá tudo de boa a placa Não tem nenhum problema Pega jogo normal Emulador Pega também Eu tô usando aqui O BlueStack Como vocês podem ver Eu uso ele Pra jogo Tá tudo ok pegando Vale a pena comprar Pelo preço Porque no Brasil Uma placa dessa Você vai gastar 500 no mínimo É Tipo isso 500 Ou mais Se você achar Alguma loja mais barata Você consegue Consegue comprar Mais barato Mas em relação a isso Você Na AliExpress É muito melhor Vocês compram por 200 conto Chega em 15 dias 13 dias Depende do correio Mas vai chegar E é isso aqui Ó pessoal Vou abrir aqui Bota Modo treinamento Aqui pra vocês Verem Muita gente tem dúvida Com i3 Fraquinho aqui Não é um dos melhores Futuramente Acho que eu vou comprar Sabe o que Galadinha Pra Deixar top Aqui Um i7 Acho que ele é 37,70 Aí tem o K E tem só o 37,70 Acho que é assim Vou colocar ele Pra colocar aqui Nessa placa Ver se ele vai funcionar Eu ia colocar o i5 Vamos ver que na AliExpress O i5 tá pro 200 E o i7 Tá pro 500 Mas ele pode baixar mais Chegar né Quando o dólar baixar Vou ver Não tô garantindo Que eu vou fazer isso não Mas Como você pode ver aqui Tô com um tecladozinho Beira de feira Que vocês conhecem Que é o Um tecladinho aqui Tem algum lugar Que é 20 Que é 15 conto Mousinho fraquinho Mousepad Fraquinho Vou comprar um daqueles Que acende assim Na lateral Que vocês estão ligados Qual é Teclado mecânico Vou comprar o kit Depois eu faço Um box dele aí Vou mostrar o kit Qual é futuramente E já comprei o fone Comprar os peliféricos Devagarzinho Pra futuramente Migrar pra o DDR4 Comprar os peliféricos Depois compro Pro DDR4 Eu compro pro DDR4 Futuramente Mas quando vocês podem ver Galera Tá pegando normal Jogo tudo E esse aí é o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado A placa é muito boa Muito positiva ela Espero que vocês não encontrem Muita coisa negativa nela Mas ela tá funcionando normal Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal aí Se vocês quiserem Dá o dislike se não gostou do vídeo Ativa a notificação E espera aí mais vídeo Que eu vou lançar aí pro canal Tamo junto Valeu É nóis galerinha Tchau 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 Tchau